E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom de desconto Ponto Frio. Cupom de desconto Aproveitarem aqui no site do Ponto Frio. Então eu vou falar o passo a passo pra poder utilizar cupom de desconto no site ou no aplicativo do Ponto Frio. E os links com os cupons pra você poder aproveitar vão estar na descrição do vídeo. Vão ter vários links com vários cupons que estão ativos e funcionando aqui no site do Ponto Frio. E pra aproveitar é muito simples, só seguir o passo a passo e tá clicando no link da descrição do vídeo. E além de falar os cupons de desconto, também fala as ofertas que estão rolando aqui no site. Poderiam economizar cada vez mais. Porque, ó, às vezes alguma oferta é melhor ainda do que o próprio cupom de desconto. Vão, por exemplo, essas super ofertas que estão rolando aqui. Smartphones com 24x sem juros. Smart TV por 3.499, 60 polegadas. Notebook Samsung por 2.000 reais. Cadeira Gamer de 1.149x899. Geladeira e refrigerador 24x sem juros. Cozinha 10x sem juros. E várias das promoções pra vocês estarem aproveitando muito. Pode ser, por exemplo, esse notebook aqui. Eu vou te mostrar as variações dos notebooks por 2.000 reais. A partir de 2.000 reais, vocês poderiam economizar cada vez mais. E lembre-se que oferta esse cupom de desconto na descrição do vídeo. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então, não se esqueçam de estar clicando no link do grupo do Telegram. Pra vocês economizarem muito e testarem vários cupons exclusivos em primeira mão. Pra não perder tempo de ganhar dinheiro e economizar dinheiro na internet. Então, é isso. Então, eu entro no grupo do Telegram. Vamos agora seguir aqui pro vídeo de cupom de desconto e promoções do site do Ponto Frio. Então, aqui na primeira página, eu quero falar pra vocês que são essas promoções de voltas aulas. Com 30% de desconto, mais frete graça em diversos produtos. Então, nessa página, já tem o primeiro cupom de desconto, que é o cupom de mochilas. Então, pra você usar esse cupom de desconto, é só você estar clicando no link da descrição do vídeo. Que vai te trazer pra essa página, onde o cupom vai ser ativado. Vai ativar o cupom e vai te dar acesso aos produtos elegíveis pra você utilizar o cupom. Lembre-se, qualquer cupom de desconto que eu falar aqui nesse vídeo, o link pra utilizar vai estar na descrição do vídeo. Pra você poder ativar o cupom e tá aproveitando as promoções. Pra usar esse aqui, você vai clicar aqui em mochilas. Vai estar presente a seleção de mochilas inclusas pra você utilizar o cupom de desconto. Você vai estar clicando e seguindo o passo a passo, que eu vou mostrar mais pra frente do vídeo, pra utilizar o cupom de desconto. E se você quer cupom de desconto pra outros produtos sem sua mochila, eu vou estar falando nesse vídeo também outros cupons de desconto. Pra vários tipos de produtos, pra vocês aproveitarem cada vez mais. E descendo aqui da área de aulas, volta às aulas, de 30% de desconto. Tem também notebooks, acessórios, impressoras, tablets e várias outras coisas. Pra você estar conferindo as promoções de até 30% de desconto e frete grátis. Se eu clicar aqui em notebook, por exemplo, eu vou aparecer vários notebooks na promoção. 10%, esse aqui 15% de desconto. 15% aqui, 5%, 13%. Vários notebooks na promoção. Pra você aproveitar com os descontos aqui do site do Ponto Frio. Então tem bastante coisa mesmo pra poder aproveitar. Tem aqui perguntas mais frequentes, caso você esteja com dúvidas pra comprar no Ponto Frio. Só que é muito fácil mesmo tá aproveitando as promoções. Principalmente aqui na categoria de volta às aulas, link na descrição do vídeo. Pra utilizar o cupom e pra ter acesso às promoções. Lembre-se que dá pra você estar filtrando por idade aqui. Se você quer alfabetização, isso no final, então, ensino médio, dicionários. Pra estar aproveitando muito ou vendo os produtos gerais com até 30% de desconto. Pode estar mudando aqui na página pra estar vendo os melhores avaliados, mais vendidos, popularidade. E tá economizando muito. Pode ver que esse notebook da ASUS tá de 7 mil por 4 mil reais. 14% de desconto, 1,7, com 1TB, 8GB de memória RAM, 15,6 polegadas. Então, super notebook com muito desconto. Você pode ver vários outros descontos aqui pelo link de volta às aulas. Muitas promoções mesmo no site do Ponto Frio. Continuando aqui, então, pra próxima página que eu quero mostrar pra vocês. É a página com várias promoções e ofertas em várias categorias. Inclusive com frete grátis em algumas regiões. Geladeira aqui, relógio, muitos produtos mesmo com muito desconto. Então, se você quer testar esses produtos com desconto, o link também na descrição do vídeo. E essa outra página aqui é igual a outra, com vários descontos e promoções. Porém, mais voltado para áreas de decoração. Então, você pode estar filtrando por cozinha, sala, escritório, colchões, dormitórios, dormitório infantil. E tá conferindo os vários descontos. Se você escolher, por exemplo, escritório, vai estar carregando os produtos da categoria de escritório. E você pode estar aproveitando os descontos. Então, tem aqui mesa pra computador, cadeira, várias coisas com muito desconto. E frete grátis em várias regiões. É bem legal você estar aproveitando aqui, então. Fica mais essa dica que tá rolando no site do Ponto Frio. Fora as várias outras dicas e cupons de desconto que tem aqui no site. Continuando aqui, eu queria falar sobre o cartão ponto. Sempre falo sobre o cartão ponto que muita gente não conhece. E se você gosta de desconto e de benefícios, é interessante você estar sabendo sobre esse cartão que te dá descontos exclusivos de 15% de desconto na lista exclusiva do cartão, tá? Que é essa lista aqui com diversos produtos que você tem 15% de desconto só por estar utilizando no cartão do ponto. Tem também parcelamento diferenciado em até 24 vezes. Meia entrada no cinema, por ser um cartão Itaú Card. E também tem o Mastercard Surpreenda. Então, você pode acessar vários benefícios por utilizar um cartão com a bandeira Mastercard. Então, tem aqui, pra quem não sabe, pra ter os benefícios da bandeira Mastercard, só tá entrando aqui no Mastercard Surpreenda. E você pode ter acesso a esses benefícios com o cartão do ponto. Tem aqui também o aplicativo em que você pode estar gerenciando o cartão, que é o aplicativo do Itaú. Então, é bem fácil você estar gerenciando o seu cartão, tá? Pode estar desbloqueando e bloqueando o que quiser, ter a fatura online, aumentar o limite, tem a função do cartão virtual, funciona como carteira digital, e você pode estar tirando suas dúvidas aqui no site do ponto.fio. É muito simples, então, dei essa dica pra vocês. Vamos continuar aqui, então, pra cupom de desconto no site do ponto.fio. Pra cupom de desconto é muito simples. Pra utilizar esses cupons, é clicando no link da descrição do vídeo. Vou ajudar pra essa página, que é Pegue o Seu Cupom. Lembre-se que o link, ele ativa o cupom, e já acessam os produtos elegíveis pra você poder utilizar o cupom de desconto. Não se esquece de estar clicando aí no link da descrição do vídeo. Pra utilizar o cupom de desconto no site do ponto.fio, é um pouco diferente de outros sites. Porque a primeira coisa que você seleciona é a porcentagem de cupom que você quer. Porcentagem de desconto, se você quer de 5%, 10%, 15% ou 20% de desconto. Digamos que eu quero aqui o cupom de 20% de desconto. Vou estar clicando aqui e vai aparecer todos os produtos que eu posso estar conseguindo 20% de desconto. Com o cupom que eu vou estar mostrando pra vocês. Então, tem aqui vários produtos pra eu estar aproveitando os 20% de desconto, os 5%. Se eu voltar aqui pra estar escolhendo outros filtros, eu posso estar filtrando por outra porcentagem de desconto. Como, por exemplo, 10% de desconto. Vai estar precisando de uma outra seleção de produtos, que eu posso estar tendo os 10% de desconto. Então, vou selecionar algum desses produtos pra estar aproveitando pra vocês. Qualquer coisa, eu volto no vídeo e exemplifico com outro cupom pra você ver como é fácil. Tô aqui na página do produto, onde eu posso estar vendo mais fotos. É esse produto mesmo que eu quero. Posso estar vendo a descrição do produto, as avaliações, características, especificações técnicas. Tudo aqui no site. E que é esse mesmo que eu quero, vou selecionar a voltagem 110, por exemplo. Tá aqui falando que eu consigo 5% de desconto pagando com o Pix, ou 5% pagando com o cartão do ponto. Aí, outro benefício que você consegue por utilizar do cartão do ponto. Então, é isso. Vou estar calculando o meu frete. Coloquei um frete pra calcular e eu consigo frete grátis. Então, além de eu estar conseguindo o desconto das formas de pagamento, do cupom desconto que eu vou mostrar pra vocês, ainda consigo frete grátis. Vou clicar aqui em comprar, então, pra finalizar o meu pedido. Essa voltagem mesmo, vou clicar em sim continuar. E aqui nessa página eu coloco o cupom desconto. Mas antes de colocar o cupom, eu queria pra vocês se inscreverem no canal, ativarem a notificação e darem like nesse vídeo. Porque antes de deixar o canal falando, cupom desconto, promoção, formas de garantir, formas de economizar dinheiro. Então, você quer ficar por dentro de tudo que fala na internet, vários cupons de desconto e promoção? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque em alguns vídeos a gente garante cupons exclusivos das primeiras pessoas que assistem. Não deixe aí de estar se inscrevendo no canal, ativando as notificações e comentando qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal. Então, aqui então, eu vou colocar o cupom desconto. Você vem aqui em Utilize Cupom para Calcular e vai digitar o cupom que é ponto. Cupom ponto, utilizar e pronto, consegui aqui o desconto de R$22,99, que é 10% do valor total do meu produto. Então, eu consegui um super desconto, mais frete grátis. E se eu escolher pagar utilizando a forma do Pix ou do cartão ponto, consigo mais 5% de desconto. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.